Olá, colegas! Qual que é o objetivo do nosso canal aqui? O objetivo é fazer com que você realize a sua cirurgia minimamente invasiva pela via que você escolher, ou laparoscópica, ou robótica, com segurança, com menor índice de complicações. Então, uma pergunta frequente que surge é como melhorar a minha esterectomia simples? E tem como melhorar? Sempre tem como melhorar. Não só em termos de tempo, mas em sutura intracorpórea, em padronização dos procedimentos. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês, que eu tenho percebido isso na jornada dos nossos colegas. Primeiro, eu queria apresentar para vocês a técnica dos três R's. Esses três R's vão mudar a cirurgia de vocês. E esse é o segredo do sucesso na cirurgia, e principalmente na cirurgia da esterectomia simples, que é muito, muito, muito realizada. Olha só, o primeiro deles é, e eu tenho certeza que todos vocês têm eles em mente, e fazem isso no dia a dia. Mas a gente precisa concentrar esforços aqui para melhorar o nosso resultado. O primeiro é que você precisa ter uma razão muito forte para estar fazendo. Então, por exemplo, o que significa isso? Eu quero melhorar o meu tempo cirúrgico da esterectomia. Quero melhorar o meu tempo cirúrgico da rafia, da coporrafia. Então, você precisa ter uma razão muito forte, porque durante o processo da realização desse procedimento, vão surgir alguns obstáculos. Então, pode ser anestésicos, obstáculos, pode ser o IMC da paciente, pode ser o material, pode ser o RAC. Para isso, a gente precisa ter uma razão muito forte para a gente não interromper a nossa evolução em cirurgia. O que ajuda a gente bastante aqui? Gravar os nossos procedimentos. Então, isso aqui, gente, melhora muito, muito, muito a sua cirurgia. Quando você decide fazer isso, você passa para outro nível e outro patamar. Para continuar esse processo e diminuir essa curva de aprendizado, você precisa de fazer repetição. Então, você vai repetir diversas vezes o seu procedimento. Então, a repetição, diversas vezes, diversas vezes, vai fazer com que você atinja a excelência. Para isso, você precisa criar os seus indicadores. Você precisa ter indicadores em cirurgia. Quais são eles, Marcelo? Cada um vai escolher o seu. Eu, por exemplo, tenho tempo de cirurgia, sangramento, qual via de acesso que eu usei, se eu converti ou não, se houve alguma complicação no pós-operatório. Se a paciente ficou com sonda, se ela está com dor, qual morbidade que teve dentro dos 30 dias da cirurgia. Então, basicamente, são esses para você conseguir evoluir na sua cirurgia e acompanhar o seu processo. De evolução. Então, é muito importante que você tenha isso. E com o tempo, você vai perceber que você tem uma recompensa. Qual que é a recompensa? Diminuir o seu tempo cirúrgico. E isso daqui aumenta a chance de você ter a alta precoce. Você precisa acreditar realmente nesse processo para você continuar nesse ciclo. E esse ciclo é o ciclo do cirurgião de elite. Ou seja, aquele que tem alta performance em campo cirúrgico. Esse ciclo é que alimenta a sua cirurgia e diminui a sua curva de aprendizado. Porque a gente, na vida, precisa ter recompensa para a gente continuar fazendo aquilo que a gente acredita. Você faz aquilo que você acredita. Diversas vezes, a recompensa aparece. Quanto mais recompensa você tem, mais confiante você fica que você está no caminho certo. Então, esse é o segredo de diminuir a sua esterectomia. E como você vai fazer isso tecnicamente? Porque isso daqui é da forma psicológica da gente pensar e realizar. Como você vai fazer tecnicamente? Primeiro, na hora que você repetir diversas vezes, você vai criar uma padronização para o seu procedimento. Você pode utilizar o que eu faço. E tem vídeos nossos falando sobre esse procedimento de padronização. Vou deixar aqui em cima ou aqui embaixo uma sugestão de vídeos para vocês sobre a esterectomia. Só que o segundo, você vai repetir diversas vezes essa padronização de forma igual. Igual, você vai repetir, 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 sempre baseado nos seus indicadores e checando a sua gravação. Então, esse é o segredo do sucesso. E terceiro, você vai assistir vídeos de cirurgias da esterectomia. Então, a gente tem um vídeo da esterectomia com um passo a passo. Você tenta, se você quiser, utilizar a nossa padronização, repetir várias vezes e assistir o vídeo da cirurgia antes de realizar a sua cirurgia. E esse daqui, gente, provavelmente é o segredo do sucesso de qualquer procedimento cirúrgico que você queira fazer. Ou se ele é um procedimento novo, ou se você quer melhorar a sua performance naquele procedimento que você já faz há algum tempo. E às vezes, a gente tem um mito da alta precoce, que a gente tem o receio de ter alguma complicação no pós-operatório imediato. Quando você começa a fazer isso diversas vezes, você passa a perceber que a alta precoce é totalmente factível e possível. E você começa, então, a fazer a alta precoce. E o que facilita isso? A via minimamente invasiva. Certo, pessoal? Espero que isso daqui ajude vocês na sua jornada e no crescimento da sua vida profissional cirúrgica. E inscreva-se no canal, porque a gente tem vídeo semanalmente que pode ajudar você dentro da metodologia cirúrgica. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho